Oi, oi meus amores! Bom dia, crianças! Estamos aqui pra mais uma aula de balé infantil. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Antes de começar a aula, eu vou dar um recadinho que eu já dei na aula passada. Eu vou encerrar essa temporada aqui de aulas de balé infantil quando fechar 20 aulas, tá bom? Depois que eu fechar as 20 aulas, eu vou encerrar essa temporada, eu vou deixar a playlist com todas as aulas aí pra vocês. Depois eu ainda vou deixar uma surpresinha pra vocês que vocês vão amar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai precisar hoje de uma pulseirinha. Todo mundo vai pegar uma pulseirinha. Eu vou tirar até o meu relógio. A gente vai precisar de uma bolinha. Vocês podem pegar uma bolinha aí. Qualquer bolinha que você tiver aí na sua casa, tá? E daqui a pouco a gente vai usar também uma cadeira. Você pode pegar uma cadeira aí do seu tamanho, tá bom? Então vamos começar aqui. Com a pulseira. Você vai pegar uma pulseira. Vai achar que você é uma princesa. Você vai colocar a pulseirinha na mão esquerda. Esse nosso lado, onde bate o nosso coração. Coloca a mão no seu coração. E sente o seu coração batendo. Tá sentindo? E a gente vai colocar a pulseirinha do lado esquerdo. Ó, essa é a minha mão esquerda. Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe, tá? E a gente vai passar a aula todinha com a pulseirinha na mão esquerda. Tá bom? A gente tem que aprender o que é direita e esquerda. Eu virei aqui pra vocês aqui. Me vê. Vamos lá. Vamos começar aqui no chão. Borboleta. Eu quero o braço cruzadinho. Balança. Balança a borboleta voando. Balança pro lado e pro outro. Balança a borboleta mais forte. Empurra o joelho pra baixo. E vamos cantar a música da borboleta? Borboletinha tá na salinha fazendo balé com as costas bem retinhas. Pontinha, pontinha, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Balança mais um pouquinho. E agora a gente vai olhar pra mão. Olha pra mão sem a pulseira. Você vai olhar pra mão direita, que não tem pulseirinha. Agora você vai olhar pra mão esquerda, a mão que tem a pulseirinha. Olha pra mão direita, sem pulseirinha. Olha pra mão esquerda, com pulseirinha. Isso. Agora a gente vai pegar a bolinha e vai colocar a bolinha aqui no pé. Segura a bolinha com o pé e balança. Não pode deixar a bolinha sair do pé. E a gente vai ficar lá em cima, estica um pouquinho o joelho e volta. Estica um pouquinho o joelho e volta. Sem deixar a bolinha cair. Agora vamos colocar a bolinha atrás do joelho. Segura a bolinha atrás do joelho e balança. Sem deixar a bolinha cair. Balança. Coloca a bolinha agora aqui. E entre os dois pés, estica e não deixa a bolinha cair. Balança pra lá e pra cá. Segura a bolinha. Isso. Deixa a bolinha aqui do lado que a gente vai usar a tozinha. Pra gente fazer uma massagem. Quem gosta de massagem, vamos fazer uma massagem cair. Agora a gente vai ficar lá. Quem não acordou ainda? Acorda, acorda o pé, acorda a perna, acorda o joelho, acorda a barriga, o peito e o braço. Vamos todo mundo acordar. Dá pra lá quem é inventado. Vindo. Isso. Agora a gente vai fazer a postura de bailarina. Ponta de pé, o braço. Primeira posição. Segunda, posta assim. Brasso redondo, dedão pra dentro. Pé de bailarina, pé de palhaço. Pé de bailarina, pé de palhaço. Pé de bailarina, pé de palhaço. Um pé de bailarina, um pé de palhaço. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira o pezinho pra fora. Gira. Flex, ponta, gira. Isso. Agora abre as duas pernas. Deixa a bolinha aqui que a gente vai usar lá no finalzinho. Abre as duas pernas. Pé de palhaço. Pega no pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobe os braços lá em cima. Olha pra sua mão esquerda onde tá a pulseira. Desce. Coloca a barriga lá no chão e fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha a música que a gente vai cantar agora. Quem faz minhas aulas aqui já conhece. Fui morar numa casinha infestada de bailarinas. Saiu de lá, 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 uma aranha. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Agora a gente vai fazer ponta de pé, ponta de pé de bailarina e vamos cantar. Fui morar numa casinha infestada de bailarinas. Mas saiu de lá, 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 uma aranha. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é treinosa e desobediente. Sobe, 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 sobe lá em cima. Nunca está contente. Isso, agora a gente vai sacudir a perna. Sacode, fecha. Sacode, abre. Sacode, fecha. Sacode, abre. Agora fecha. Vira de barriga pra baixo. E a gente vai fazer o avião. Vamos subir no avião. Um, dois, três e... Voando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha lá no seio. Respira. E volta. Quero ver o avião voando lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, tartaruguinha. Cabeça lá no joelho e fica. Isso. Agora a gente vai levantar sem colocar as mãos no chão. A joelha, pé no chão, levanta. Um, dois, três e... Já! Guarda o tapetinho. Quem tiver o tapetinho pode guardar. E agora eu vou pegar a cadeira pra gente fazer uns exercícios aqui na cadeira. Tá bom? Pézinho. Fecha o pézinho. Abra o reloginho. Tic-tac. Tic-tac. Primeira posição. Mão na cintura. A outra mão na cadeira. Pliei. Um, dois, três, quatro. Estica a pontinha. Pliei. Um, dois, três, quatro. Pontinha. Fecha na primeira posição. Pliei. Estica lá no sapatinho de salto. Um, dois, pliei. Três, pliei. Quatro. Isso. Agora a gente vai repetir. Segurando a mãozinha do outro lado. Fecha o pezinho. Abre. Tic-tac. Tic-tac. Pliei. Um, dois, três. Quatro. Estica a pontinha. Segunda posição. Um, dois, três. Quatro. Fecha na primeira. Pliei. Lá em cima. Um, pliei. Dois, pliei. Três, pliei. Quatro. Fica lá em cima. Postura pescoço de girafa. Quero ver quem consegue soltar os braços. Equilibra lá em cima. Olha para a mão. Olha para a mão da pulseirinha, que é a mão esquerda. e vai subindo, subindo, até lá em cima. Desce. Segura de novo na cadeira. E pliei. Isso. Agora a gente vai saber fazer o que no avião. Estica. Aperta lá atrás. Pontinha de pé. Solta o braço. E vamos equilibrar no avião. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna levanta voando equilíbrio no avião. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a gente vai guardar a cadeira, mãozinha na cintura, estica o pezinho e fecha na primeira posição. Estica, tendi, fecha. A outra estica a pontinha, fecha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora lá na frente. Um, dois, três, estica o pezinho. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora a gente vai lá no cantinho e vai caminhar lá com pontinha de pé, passando uma perna na frente da outra. Sobe lá na meia ponta e caminha pro outro lado. Agora a gente vai pegar a bolinha, eu vou tirar a sapatilha e a gente vai passar a bolinha assim no pé, ó. Gira a bolinha, fazendo uma massagem. Pisa na bolinha, com o pé. Pisa na bolinha, com o pé. E o outro pé. Troca, pisa na bolinha, gira. Isso, foi muito bom, né? Faz mais um pouquinho, com o pé. Vai lá na frente e volta. O outro lado. O outro lado. Agora eu vou colocar uma música e é o final da nossa aula. E a gente vai dançar. Você vai dançar do jeito que você quiser, tá bom? Se você quiser, você pode cantar. Se não, você pode dançar do jeito que você quiser. Agora a gente vai dançar assim, ó. Pega a pulseirinha e você vai segurar a pulseirinha com esse dedo assim, ó, tá? Esse dedo aqui, encostando nesse dedo aqui, no dedão, tá bom? Só na mão esquerda você vai dançar segurando a pulseirinha assim, tá bom? E a outra mãozinha de balé, a pulseirinha na mão esquerda. Eu vou colocar a música aqui. Vamos lá? Um, dois, três e... Dançando! Lembra de fazer postura sobre o pescoço. Pode girar, pode subir a perna, pode fazer o que você quiser. E aí Poxi, Poxi, Pimping! Poxi, Pimping! Poxi, Pimping! Poxi, Pimping! Isso, vamos fazer uma coisa final Isso, muito bem crianças Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima aula Tchau